A CIDADE NO BRASIL Bom, boa noite a todos. Agradecer mais uma vez o convite da direção dessa casa. É um tema interessante, em que nós vamos tentar fazer uma viagem aí entre a história da ciência e a questão da fé. Pelo fato de ser médico, eu acabei voltando ao lado da fé, mais para a questão da saúde. Porque a saúde é algo que é muito importante. E a gente tem vários relatos e curas em situações em que a cura de algumas doenças pela fé se faz presente. Então, nós vamos tentar entender. Primeiro, de onde vem essa história? Quando começou essa briga entre a ciência e a fé? Se existe uma possibilidade de haver harmonia entre essas duas coisas distintas? E eu vou tentar mostrar o que a gente tem hoje. Óbvio, de uma forma resolvida, mas o caminho que a ciência está tomando em relação a isso. Eu gosto sempre de começar nessas palestras definindo as coisas. Eu acho que a definição sempre é importante para a gente poder se situar e partir todo mundo do mesmo mundo. A ciência tem tudo o latim scientia, que significa conhecimento. E uma definição de ciência que eu achei boa é essa. É um sistema em que você adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas. A gente pode dividir basicamente a ciência em dois tipos grandes. A ciência experimental e ciência aplicada, a ciência de bancada, que a gente tem essa ideia do laboratório, onde os cientistas produzem as pesquisas, e a ciência aplicada é a ciência que a gente usa no dia a dia. É o que sai da bancada e acaba indo para o nosso dia a dia. Hoje em dia, esse nome, algumas pessoas chamam de ciência translacional, que você faz uma translação do laboratório para o nosso dia a dia. E fé? Qual é a definição de fé? De onde vem a palavra fé? Fé também vem do latim fig, que apresenta uma relação semântica entre os verbos crer, acreditar, confiar e apostar. Então isso seria a definição de fé. E dentre as várias definições, a que eu achei melhor para hoje na noite foi essa que diz que a fé é uma adesão de forma incondicional a uma hipótese, em que essa pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério absoluto de verificação, tendo como base a absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Nesse caso, existe uma absoluta distinência da dúvida pelo antagonismo inderente à natureza desses fenômenos psicológicos da lógica conceitual. Então, sim, teoricamente são duas coisas opostas, certo? A ciência precisa de um método que segue regras rígidas, que pode ser replicado e deve ser replicado por outros cientistas, e a fé não. A fé é absolutamente o contrário. Você acredita em algo de uma forma puramente, porque você acredita. Você não precisa de nenhuma demonstração científica para isso. E quando a gente vai estudar essa relação entre ciência e fé, o que nos chama a atenção é que elas eram unidas, principalmente aqui no mundo ocidental. Então, até o final do século XVII, na Europa, a gente via uma relação muito grande entre os cientistas e a fé. No caso, a fé é em Deus, porque a igreja católica era a igreja dominante, que tinha um papel interventor muito grande em tudo. E aí, com o começo do Renascimento e a chegada do Iluminismo, isso acabou. E eu vou tentar mostrar uma história rápida de como isso aconteceu através de alguns cientistas. Então, algo que andava de mãos dadas, no começo, até aí o começo do século XVII, posteriormente, a ciência foi para um lado, a religião foi para um outro, e essa briga persistiu durante muito tempo. e alguns locais até persistem até hoje. Então, vamos começar. Comecei por um cientista muito famoso chamado Isaac Hilton. Na sua obra principal, que é a Filosofia Natural dos Princípios da Matemática, de 1687, eu coloquei um trecho aqui, que é interessante, que ele fala Esse magnífico sistema do Sol, planetas e cometas, poderia somente proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. E se as estrelas fixas são os centros de outros sistemas similares, estes, sendo formados pelo mesmo conselho sábio, por esse ser inteligente e poderoso, devem estar todos sujeitos ao domínio de alguém. Esse ser governa todas as coisas, não com a alma do mundo, mas com o Senhor de tudo, e por causa de seu domínio, costuma chamá-lo Senhor Deus Tantocrático ou soberano e universal. Então, um cientista do porte de Newton acreditava em algo maior, em algo mais inteligente, mais poderoso, que toma conta desse universo. Isso em 1687. Numa outra produção dele, que é de 1704, ele reforça isso, em que ele diz assim Parece provável para mim que Deus, no começo, formou uma matéria em partículas movíveis, impenetráveis, duras, volumosas, sólidas. Nenhum poder comum sendo capaz de dividir o que Deus, ele próprio, fez na primeira criação. É sensacional, né? Você vê Newton descrever o átomo e colocar Deus como o criador dessa partícula. Caminhando, a gente chega até um pouquinho mais pra frente, né? Que foi um astrônomo, também importante, na descoberta dos movimentos celestes, etc. Em uma das passagens dele, ele diz o seguinte, né? Estou livre para me entregar da loucura sagrada. Estou livre para importunar os mortais com a confissão franca de que estão roubando os vasos de ouro dos egípcios para construir com eles um templo para meu Deus, longe da terra de origem, né? Então, existia essa aproximação muito grande entre os cientistas e a igreja. Outro exemplo é o próprio Pascal, né? Cujo livro mais importante é o Pensamentos. Pascal morreu muito jovem, com 36 anos, deixou uma obra gigantesca, do ponto de vista filosófico, matemático, etc. E ele fala, nesse livro, que é o Pensamentos, que é uma obra, na verdade, póstuma, né? Fragmentos e escritas que ele deixou, que tem o título de apologia da religião cristã. Ele diz que Jesus Cristo é o objeto de tudo e o centro para a fonte de tudo converge. Quem o conhece? Conhece a razão de todas as coisas. Até aí, muito bem, né? O próprio Popérnico, também, né? Que foi outro astrônomo, muito importante aí nessa época, né? Junto com início com o Renascimento, né? Vocês veem como existia essa proximidade. O próprio Popérnico morou nessa catedral aqui, quando ele retornou para Polônia. Ele era um gônimo, ele chegou a ser gônimo nessa catedral. Ele morava aqui numa dessas domes aqui, que acabou virando um observatório dele. Então, não existia essa briga. Deus fazia parte, mesmo da ciência, mesmo com todos os percalços que isso iria causar posteriormente, existia uma relação muito íntima entre a ciência, a Deus e a própria identidade. Bom, esses exemplos citados são alguns exemplos que eu trouxe para mostrar essa ligação entre a ciência e a fé e a igreja. E aí, o que acontece? Todo mundo sabe, né? O que aconteceu com Galileu, por conta da igreja, né? Galileu já idoso, né? Depois de ter feito e ter formulado a teoria heliocêntrica, né? Que ia contra o que dizia a Bíblia, né? Os ensinamentos bíblicos, a terra, o centro do universo, né? Que a igreja aceitava essa postura e ele, através de cálculos, matemáticos e telescópios e muita paciência, acabou percebendo pelo contrário, né? Que, na verdade, o sol, né? Acabava tendo lugar vivo e a terra girava em volta do sol. E quando a gente vê essa cena, né? Ele tendo que se retratar para a Santa Inquisição, que na época era o tribunal da igreja, que tinha poder absoluto sobre tudo e todos, ele foi penalizado, né? Ele teve que se retratar perante a igreja, dizendo que ele não acreditava naquilo que ele tinha escrito. Ele não foi considerado um herégeo de verdade, por isso ele não foi punido fisicamente. E aí, a Santa Inquisição resolveu que ele devia ser preso, mas, por idade, ele ficou preso em prisão do auxiliar. E, obviamente, a igreja proibiu que todo aquele ensinamento do Galileu fosse transmitido para gerações futuras. Então, na hora que você vê essa situação, começa o primeiro grande problema. O pessoal começa a olhar e falar, poxa vida, mas essa igreja, né? Essa força religiosa, está atrapalhando o desenvolvimento da ciência. Então, aqui começa, né? Junto, esse episódio do Galileu é histórico, é muito famoso, comentado até hoje pela mídia. Mas, começou a existir essa sensação de que a igreja atrapalha não só a evolução da ciência, mas a própria evolução do ser humano. Aí, a briga começa. A gente sabe que, no século XVI, como eu já disse, a igreja católica tem um papel enorme na vida de todas as pessoas, inclusive dentro das universidades. Teoricamente, as universidades são locais em que a liberdade do pensamento é estimulada, é apropriada, né? Daí vem a autonomia das universidades em relação ao Estado, etc., dos países que as universidades têm antes do Estado, como na Europa, por exemplo. Mas, a gente sabe da influência que a igreja tinha em todos os aspectos sociais, sejam comerciais, seja do ponto de vista de estudo e mesmo do comportamento social, né? Então, a religião tinha um papel muito forte nessa sociedade europeia. E aí, o que acontece? Acontece que a população, né? As pessoas foram mudando. Houve uma transição lenta e gradual. E o Rubem Alves, ele coloca muito bem isso, né? Nessa frase aqui desse livro dele, que é o que é a religião. Que ele diz que, aconteceu entretanto, que aos poucos, mas de forma constante, progressiva e crescente, os homens começaram a fazer coisas que não estavam previstas no receituário religioso. A própria sociedade começou a enxergar a igreja não com a que... Antigamente era o medo, né? Porque existia o medo de você condenar a qualquer momento e morrer. Mas a sociedade, como um todo, começou a olhar com olhos, não com tanto medo, mas começou a encarar a igreja de frente. E aí, o que acontece? Acontece que surge uma nova ordem social. Se a Idade Média era caracterizada pelos feudos, né? Pelos reis medievais, pelas cidades feudais, etc. Começa a surgir a ascensão de uma nova classe social, que é a burguesia. Cujo principal interesse era o capital. Era negócio. Era comprar, vender, colocar juros, tirar juros. Ninguém estava mais preocupado ou tão preocupado com a influência da igreja em cima de tudo isso. Como a burguesia teve uma ascensão muito grande por conta dessa nova ordem social, criou-se realmente uma divisão entre religião e fé de um lado, ciência e razão do outro. E, obviamente, que essa nova classe social era a favor da ciência e da razão, e não da visão, vamos dizer, medieval da igreja. A burguesia acabou tendo um poder de destaque dentro das sociedades, dentro das cidades. O mundo medieval feudal passou por uma transformação muito grande e, com isso, eles tinham liberdade para lucrar, comprar, vender, fazer empréstimos sem ninguém intervir ou proibir. Então, não havia mais a formação da igreja em cima disso. Obviamente que questões morais e negócios muitas vezes não combinam. Já era assim naquela época e hoje em dia é igual. Muitas vezes, né, as pessoas que fazem trocas entre si, muitas vezes uma delas não está tão bem intencionada, como é de costume, sendo o ser humano. E, com isso, com essa ascensão da burguesia e essa liberalidade capitalista, vamos dizer assim, foi criado um novo paradigma baseado na ciência e na razão. Poxa, mas o que isso tem a ver com a questão científica? Onde a gente encontra explicação para isso? Com o iluminismo, no século XVIII, foi a separação definitiva. Eles brigavam de vez com o advento do iluminismo. Ciência e religião não conversavam mais. Os iluministas tinham uma crença inabalável na razão. E eles acreditavam viamente que o progresso humano seria ilimitado se o ser humano se libertasse das promícies, da ignorância, das superstições e do misticismo que vinha desde a Idade Média, desde a Idade Média. Então, era uma nova forma de pensar. Era uma nova forma de ver o mundo, de ver a sociedade, de ver o universo. Chegou a era da razão. Não temos espaço para religião e para questões religiosas. Eu acho que o Weber, que foi um cientista social alemão, nessa obra dele, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele enxergou muito bem como que essa transição acabou acontecendo. Porque o que houve com essa ascensão da burguesia e com esse desenvolvimento das cidades foi uma racionalização de todos os meios de produção. Mas não foram só os meios de produção que foram racionalizados. A própria vida do ser humano passou a ser mais racional. E quem tinha esse pensamento mais racional? Os protestantes, principalmente dos séculos XVI e XVII. Isso acabou vindo de acordo com aquela facção religiosa pós-reforma, né? São protestantes. Isso veio de acordo com o modo de pensar e de viver dessas pessoas. E aqui, numa das passagens, ele fala, né? Quando ele fala do surgimento e desenvolvimento do capitalismo, né? A empresa permanente irracional, a bondabilidade irracional, o direito irracional, a tudo isso se deve ainda adicionar a ideologia irracional, a racionalização da própria vida e a ética racional da economia. Que é exatamente o modo de pensar dos protestantes. E ele vai mais além. Quando ele diz essa racionalização da vida, ele acaba descobrindo que o maior número de cientistas eram protestantes e não católicos. Por quê? Porque eles tinham uma maior formação técnica quando você comparava o número de cientistas protestantes e cientistas católicos. Então, como os protestantes, naturalmente, já havia esse modo de pensar, de ver o universo dessa maneira, foi mais fácil ainda para continuar afirmando essa separação entre ciência e religião pela própria característica dos protestantes. O Marcelo Weiser, né? O astrônomo brasileiro aqui, radicado nos Estados Unidos, ele fala nesse livro essa parase, né? O papel da religião em ciência transformou-se profundamente de ator a uma memória proibida, quase que embaraçosa. Então, se a gente pensar que naqueles séculos lá atrás todo mundo andava junto, os cientistas andavam junto com Deus, quem fizesse isso a partir daquele momento passaria a ser visto como algo ultrapassado ou algo falho, né? Porque a razão não é que a gente tenha mais o papel nem da fé e nem da religião como companhia. Eu coloquei essas, tem duas fotos aqui do João Paulo II, porque eu acho que todos esses papas que eu tive a oportunidade de acompanhar, eu gosto muito do João Paulo II porque ele tinha uma visão um pouco mais aberta em relação, não só ao papel da igreja, mas ao próprio entendimento do universo e ao próprio entendimento do ser humano. Ele foi, ele tomou posse lá do cargo de papo em 78 e em março de 79, ele fez uma conferência com a Comissão, com a Sociedade Europeia de Física. E foi muito interessante, logo no começo do mandato, quando era um papa jovem, chamou os cientistas pra conversar. Mas ele tinha essa mania, vamos dizer assim, porque quando ele era de ser visto em Tracóvia, muito antes de vir a papa, ele já, apesar de ser professor de ética na universidade, muitas vezes ele se encontrava e fazia reuniões principalmente com físicos, né? E eu tirei alguns trechos dessas conversas que ele teve com esses cientistas e é muito interessante o que ele fala. Fé e ciência pertencem a duas diferentes órgãos de conhecimento que não se podem sobrepor uma a outra. A ciência é feita para a verdade e a verdade para o ser humano. E o ser humano reflete como numa imagem a eterna verdade transcendente que é Deus. Então, a gente percebe nesse discurso, né, uma visão um pouco mais ampla, apesar disso em 79, né, na Igreja Católica. E ele solicita, né, o desejo deles é que tanto os cientistas quanto os teólogos acabem desenvolvendo um diálogo construtivo, tornando possível persplutar cada vez mais profundamente o fascinante mistério do ser humano. Então, vale lembrar que foi durante o papado dele que a Igreja acabou revendo o processo feito contra o Galileu e ele acabou aceitando, né? E aí, isso demorou pelo menos 10 anos, mas eles renderam o processo. E eles chegaram à conclusão que eles erraram e que Galileu, obviamente, não devia ter sido condenado, porque houve uma confusão na época da Igreja querer tomar posse, né, tomar poder frente à ciência. E, obviamente, isso acabou dando essa briga que durou quase muitos anos, mas que ele fez questão de rever. Bom, o que que isso tem a ver com o Espiritismo? Depois dessa breve passagem aí pela história da ciência. Se a gente começar por Kardec, né, o Espiritismo sempre começa por Kardec, pra nós, já no livro dos Espíritos, ele nos diz que a ciência espírita compreende duas partes. Uma parte experimental, relativa às manifestações em geral. A outra, filosófica, relativa às manifestações inteligentes. Aqueles que apenas haviam observado a primeira, se acham na posição de quem não conhece a física, se não por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmbito da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os Espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comportam, são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante feito no silêncio e no recolhimento. Isso é Kardec. 1. 8. Livros e Espíritos O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os Espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Veja só que interessante. No livro dos Médiuns, de 1961, ele cita novamente que o estudo sério do Espiritismo leva precisamente o homem a se desembaraçar de todas as superscrições ridículas. Que é a mesma coisa que os divinistas queriam. Isso eu adoro essa frase, né? A questão 459 do livro dos Espíritos, né? Influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos hábitos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são esses que nos dirigem. Isso a gente já sabe também, né? Dentro da doutrina espírita. E, posteriormente a Kardec, nós vamos passar rapidamente por León de Linn. Esse livro é um livro muito bom, né? O Problema do Ser Estimitador. No capítulo 24, referente à disciplina do pensamento e reforma do caráter, ele diz que não há assunto mais importante do que o estudo do pensamento, dos seus poderes e da ação. Então, aqui, a gente começa a entender a questão da fé, né? Mas sobre a nossa ótica espírita. Como o pensamento atrapalha ou ajuda a nossa vida no nosso dia a dia? Então, durante todo esse passeio aqui, esse trajeto que eu vou mostrar pra vocês, são vários autores que falam de formas diferentes a mesma coisa. Vamos continuar com León de Linn. Olha que interessante. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam do nosso empolgo os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Atraem elementos similares que acentuam a tendência do ser. Então, olha de novo, aquilo que você pensa é aquilo que você vai e ele volta. Ele ainda continua. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nossos seres impregnas, pouco a pouco, das qualidades de nosso pensamento. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas, tem dança, tem dança e refute. Eu não coloquei aqui, mas Kardec mesmo já falava do poder da prece. Pra gente lembrar, Kardec foi uma das pessoas que falou bastante sobre isso, dentre outros. E aí, vamos sair um pouquinho lá da França, vamos vir pro Brasil com o nosso Chico. Livrou o Consolador, se foi gravado com o Chico, de Emmanuel, em 1940. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, entretanto, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais, que o Emmanuel nos diz. As chagas da alma se manifestam através do colório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico, do aparelho mental. E a questão 96, ele pergunta. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? É a resposta. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Na alma, a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermo. O que é isso? São várias passagens, são várias colocações, falando novamente do pensamento, da fé, da crença em relação ao nosso corpo. Se as sinceridades são de origem espiritual, é justo a aplicação de medicamentos humanos, cirurgia, etc? E a resposta. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance, em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo, até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Mais uma vez, isso vem em várias passagens. Missionários da Luz, 1945, logo no início do capítulo, André Luiz nos diz que a glândula pineal, que é uma glândula que por muito tempo se achou que não tinha função nenhuma, que fica bem no meio do nosso cérebro, né? Ele diz que a pineal se reajusta com o certo orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Então, ele relaciona essa glândula com o nosso estado emocional, né? Ele continua. Ela preside, a glândula, né? Essa glândula, que é a pineal, os fenômenos nervosos da emotividade, como órgão da elevada expressão do corpo etérico. Desarca, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as resistências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixe entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se ache investida. Então, ele vai antecipando, né? Isso na década de 40 ainda, ele vai descrever o funcionamento da pineal, né? Controla o mundo emotivo. Tem várias passagens do André que fala disso. No outro livro de Chico, de 1948, Caminho, Verdade e Vida, né? Na coleção Ponte Viva, também do Emmanuel, ele diz nessa passagem, né? Que as dificuldades terrestres efetivamente são enormes e seus obstáculos reclamam um grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o quanto interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Então, de novo, uma outra dica pra gente se voltar pra dentro de si, né? Cada um. Que é a nossa função como espírita, né? Melhorar o nosso campo interno, né? A nossa reforma interior de cada um. Valorizar e aceitar, né? Então é indispensável essa vigilância dentro de nós mesmos. Nesse livro de 49, né? Do Chico, dessa vez discografado através do irmão Jacó, né? Voltei, que é um livro famoso. Esse irmão nos diz que, numa certa passagem, compreende desse modo que a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo. E assim como poderia materializar ideias de doença, também deveria criar ideias de saúde e mantê-las. Isso eu conto para os meus alunos lá na faculdade. E eu vi casos, na minha vida, absurdos provocados pela força mental de alguns pacientes. Por exemplo, eu já vi paciente chegar no pronto-socorro com um jovem de 18 anos de idade com uma crise de apendicite aguda. Isso é uma cirurgia que, na minha época, era a gente que fazia, mas era nem um residente. Era um aluno de medicina que operava. Eu vi paciente, nessa condição, muito simples, falar, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu não quero operar, eu vou morrer, eu vou morrer. E acabou morrendo. Do mesmo jeito que eu vi paciente, assim, para a quinta cirurgia cardíaca que troca de pau, e a gente sabe que a mortalidade é altíssima. Ele falava, eu vou embora, eu vou embora no quinto dia, eu estou em casa, o quinto dia, eu estou em casa. Ele errou por um dia, nós demora no sexto dia. Então, assim, isso a gente sabe que acontece. Se você mentaliza a doença, você vai ter a doença. Todo mundo que é da área da saúde, que trabalha com o ser humano, sabe disso. E o oposto é verdadeiro. Quantos pacientes graves, muito graves, a gente encontra nos hospitais, principalmente nas UTIs, e esses doentes acabam saindo de uma maneira que a gente não sabe explicar. Do ponto de vista médico, não tem explicação. Então, isso, isso é muito importante, mas muito importante. O exemplo mais absurdo que eu tenho disso, para contar para vocês, é de uma médica do Rio de Janeiro, que teve um câncer de mama em sua área no começo dos anos 2000. E ela foi super bem tratada, tratamento de ponta, mas ela teve uma ideia fixa de que esse câncer de mama ia afetar o coração dela. Depois de 12 anos, um colega me chama para ver uma imagem, uma ressonância. Um tumor no coração, pediu para eu biopsiar. Eu acabei biopsiando, adivinha o que era. Era o câncer de mama no coração. Ela durou mais três meses depois disso. E a filha dela é médica também. E eu ouvi falar com a filha do meu mestrado. Não surgiu isso. Ela falava tudo. Eu não sei. Eu não sei que não surgiu. Mas, desde que minha mãe teve o diagnóstico do câncer de mama, ela colocou na cabeça, que esse câncer ia pegar o coração. Demorou 12 anos e pegou. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que a gente pensa. Principalmente em relação à saúde. Sabe aquela coisa? Ah, eu vou ter infarto. Ah, eu vou ter... Vai ter isso. Continuar falando, vai ter isso. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu adoro esse livro, né? Instruções psicofônicas. No capítulo 36, mesma coisa. Tudo é doença do corpo e da alma. Tudo é ausência do Espírito do Senhor. Não ignoramos, porém, que todos temos a prece à nossa disposição como força de recuperação e de curva. Desde que a gente queira. No ação e reação, que é de 56, ele diz aqui, né? É indispensável compreendermos que todo mal por nós praticado conscientemente expressa, de algum modo, lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. Em todos os planos do universo, somos espírito e manifestação, pensamento e forma. Eles o motivam porque, no mundo, a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático, se quiser realmente investir e se dar de curar. Isso é tema para uma outra palestra. Eu não vou entrar nisso aqui agora. O que a gente sabe? Existe o nosso corpo físico, existe o espírito, existe o perispírito que faz a interface entre a mente e o nosso espírito. Isso a gente... São duas características aí, né? São essas duas realidades. E o que que o André Luiz fala do perispírito, né? Uma evolução em dois minutos. Ele diz que o perispírito não é um reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que ele chama de engoltor e sutil da mente, que lhe preside a formação. E ele continua. Nele, no perispírito, possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Entenda-se aqui as células, tá? São os centros vitais, fungos energéticos que, sob a ação automática da alma, imprimem as células a especialização extrema. É o que todo estudante de medicina pergunta no primeiro ano, né? Como é que de um óvulo, né? Que é fecundado por um espermatozoide, aparece um embrião e, de repente, começa a formar osso, sistema digestivo, sistema nervoso, pele, etc, etc. Essa é a dúvida de todo estudante. Essa especialização celular, que a gente não sabe porque que isso acontece. A gente só sabe que acontece. Ainda uma evolução que eu expulso, falando do córtex cerebral, né? Que é a nossa parte mais exposta do cérebro, corresponde à sede do centro cerebral no que se possua no corpo físico, unido à sede do centro coronário, localizado no N7, que é uma parte do cérebro, entrosando-se em tantas imperfeitas sincronias de estímulos. Não existe essa conexão através dessas estruturas. O centro coronário possui no talão, que é uma região do cérebro, vasto sistema de governança do espírito. Ele explica, na verdade, a região anatômica que essa interface acaba acontecendo. E aí, continue. Temos, particularmente, no centro coronário, o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças psicosomáticas organizadas. Deve parte a corrente de energia vitalizante, formada de estímulos espirituais, com a ação discursiva sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma, os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações. Então, de novo, vocês veem que a mensagem é repetida, de várias formas. Seu pensamento vai ter reflexos no seu corpo. Tanto que, para esses mesmos centros, interdependentes em princípio, imprimem semelhantes reflexos dos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência ou conduta. E aqui ele continua falando, né, que o espírito se manifesta em sua constituição mental, harmônica, difícil ou desequilibrada, segundo a posição em que ele mesmo valoriza, conserva, prejudica ou desordena os recursos que a lei que pina lhe faculta à própria esterilização do plano físico e do plano espiritual. Palavras de vida eterna, no capítulo 31, ele tem uma dessas passagens, eu vejo essa aqui, né, ele leva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Em 81, nesse livro do Chico, né, atenção, ele nos diz que a máquina fisiológica em que provisoriamente estagia-se pode ser uma escada para a esfera superior ou um decreto sutil para regiões expiatórias, dependendo de ti, fazendo a degrau para a luz, com um novo salto ao descreendimento da sombra. Em 1990, no Albuquerque, ele nos diz que o corpo é o território em que viajamos com a possibilidade de nutrir a saúde e as provações da doença. O corpo é o refletor de nossas disposições íntimas para servi-la ou conturbá-la. E eu adoro essa frase do Chico. Ninguém pode ter a saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras, sem ter a consciência tranquila, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância dele. Bom, e o que esse espiritismo nosso, que é o nosso dia-a-dia, tem a ver com toda a história da ciência? Esse biólogo, Gregory Bateson, que era paleontólogo, biólogo, ele trouxe de volta, na década de 70, o conceito da mente para a ciência. E ele foi o responsável por trazer de volta, para o lado científico, essa questão da mente. Por quê? Porque os cientistas sempre explicaram o nosso pensamento, a questão mental, como sendo parte própria do funcionamento cerebral. Ah, isso faz parte do funcionamento do cérebro. E a gente sabe que a coisa não é bênção. René Descartes, lá no século XVII, já falava que a mente era dividida em duas partes, na mente racional e na mente voltada para o lado espiritual, religioso. Então, ele foi o responsável por trazer isso de volta. E ele, através de estudo em animais, ele foi o responsável por perceber e colocar de modo aceitável pela ciência, que é a consciência, processo de vida, que existe em todos os seres vivos. Isso é muito legal. Eu já trouxe esse slide uma vez, falando dessa doutora, a Ganeshwert, desse livro que é muito interessante, chamado Moléculas da Revolução. Ela foi a responsável pela descoberta da endorfina. A endorfina é a nossa própria molécula de morfina. E nesse livro ela diz o que acontece com o nosso corpo do ponto de vista molecular, do ponto de vista bioquímico, quando você expressa determinadas emoções. Então, é interessante porque a ciência vem avançando e pesquisadoras como ela acabam trazendo à luz da ciência aquilo que a gente sabe que está escrito, desde o tempo. Desde os cientistas lá de trás, principalmente em relação a essa questão mental. Hoje em dia, a ciência consegue captar essas moléculas, detectar essas moléculas e perceber que, dependendo do seu estado emocional, você vai ter mais ou menos moléculas que vão te fazer bem ou mal, dependendo da situação que você se encontra. Esse livro é de 2008, um livro muito interessante também, chamado Fé, Evidências Científicas. Então, não vou entrar em detalhes, mas parece que a ciência realmente está fazendo as fases com a fé, com esse aspecto espiritual, vamos dizer assim. Esse livro de 2010 também é muito interessante, chamado Cérebro Espiritual, em que eles tentam descobrir, eu coloquei aqui entre aspas o gênio de Deus, mas, na verdade, como identificar os seres humanos, aonde vem esse aspecto religioso, do ponto de vista cerebral, né? Então, parece que está um pouco mais relacionado com uma atividade nos nossos ovos temporais, né? Que é uma região lateral aqui do cérebro. E, finalizando, em 2019, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lança, nas suas diretrizes, né? Existe um grupo de estudos na Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular. E, de forma pioneira, eles lançam uma diretriz de prevenção dentro do tema Espiritualidade e Saúde, que ele orienta o cardiologista a se importar com a questão religiosa do seu paciente. Eu não achei que, eu, sinceramente, eu não imaginei que eu ia ver isso em vida. Eu achei que isso aqui ia demorar mais umas, sei lá, três, quatro, cinco indicações, mas não. Principalmente o Álvaro Mezum, que é espírita também, né? Um pesquisador classe A, lá do Dante, faz a NET, um pesquisador classe A, que eu digo, é a classificação do Ministério da Educação, né? O Instituto de Pesquisas. Ele analisou isso junto com esses médicos e criou essa diretriz. Isso está disponível na internet, quem que tem interesse, dá uma olhada, porque é muito interessante. Tem vários casos, é uma medicina baseada em evidência, como a gente trabalha hoje em dia, e eles acabaram fazendo essa diretriz. O Einstein disse que a ciência sem a religião fica nunca e a religião sem a ciência fica a sério. E, para terminar, eu sempre gosto de mostrar, né, essa frase do Kardec, eu comecei com o Kardec e vou acabar com o Kardec, né? No Evangelho Segundo Espiritismo, 1864, espíritas, amaios, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E no Obras Bóstumas, falando também de educação e de estudo, né, ele nos diz que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. O homem se esposa seriamente por se melhorar, assegura para ser a felicidade já nessa vida. E, ao final, isso dizendo que é muito bom, né, quando a gente consegue ir atrás dessa educação, mas ter a base espírita, né, essa base de conhecimento por trás, porque facilita muito a nossa compreensão, né? Eu já disse isso aqui em uma outra palestra, né, a medicina, hoje em dia, ela não pode deixar o espírito de lá. Se ela quiser realmente ser uma medicina moderna, do século XXI, talvez não agora, no início do século XXI, mas, com certeza, da metade pra frente, o medicina vai ter que tomar esse caminho, né, se educando e se instruindo, mas sem deixar de lado a questão da fé, a questão religiosa. E nada melhor que o Espiritismo pra esclarecer isso pra gente, tá bom? Vamos ouvir. Mestre Jesus, mais uma vez em oração, Que rogamos, mestre, nesse instante, Pela ciência na Terra, Que tanto necessita Dessas criaturas Pra que se humanize cada vez mais O planeta. Senhor, Que todo cientista Possa sentir Que ele pode Ser, sim, Aquele emissário De Deus Aliviando o sofrimento Do ser humano E terrogamos também, Senhor Pelos religiosos Que eles tenham a fé Raciocinada Sentindo Estão aqui Para trabalhá-la Em seu próprio domínio De pensamento E ajudar Trabalhando Aquele a que precise Enfim, Senhor Se a fé é uma conquista Nós queremos conquistar Nós queremos conquistar E se realmente a fé Entre o cientista E o religioso Pode estar unida Que estejam sempre Para o bem da humanidade E justamente Crevendo na vida bem E aprendendo A desencarnar Para uma vida eterna Também Comprei-se E se reenclanar E se reenclanar E tem um amor e amor E se reenclanar E se reenclanar E se reenclanar E a fé